O CERCO O CERCO O CERCO Sou investigador do Centro de Ciências do Mar do Algarve, da Universidade do Algarve, e faço investigação na área da pesca e na área da conservação da biodiversidade marinha. O cerco é uma atividade, é uma arte de pesca, para mim é a minha favorita, é espetacular porque é uma arte ativa, enquanto que as redes, os covos, as armadilhas, o aparelho de anzol, são artes que ficam debaixo de água, tem que se, portanto, fazer a largada e depois esperar algum tempo e depois ir fazer a recolha e, portanto, há o fator de surpresa quando vamos alar as artes, mas o cerco não, o cerco é uma arte de procura. Antigamente era pelas aves e pelos golfinhos, atualmente é por radares e por sondas altamente sofisticadas e, portanto, associadas ao GPS e em que já há marcações e, portanto, a procura está muito mais facilitada e os nossos mestres têm grandes capacidades e é uma arte complexa e, portanto, é uma arte inteligente, digamos, e é fantástico porque uma pessoa vai e depois descobre o cardume, faz o cerco a alta velocidade e depois todo o processo de alar e ter o peixe junto do barco e ter aqueles cardumes, aquela vida é realmente uma arte espetacular. É uma arte que se centra nas espécies pelágicas, aquelas espécies como a sardinha, o carapau, a cavalo, o biqueirão, portanto, espécies que fazem grandes cardumes, às vezes cardumes só de uma espécie, às vezes cardumes mistos e que se agrupam em formas diferentes e os pescadores têm um conhecimento muito forte deste tipo de comportamentos e, portanto, a pesca do cerco, digamos que poderia ser considerada uma espécie limpa em relação a outras artes de pesca em termos de, pronto, tem este alvo e, portanto, são estas pescas que utiliza, não estragam os fundos, etc. Mas isso não é bem assim. Todas as artes de pesca têm o seu impacto. E o cerco também tem, por exemplo, espécies que captura que não são alvo, não são espécies alvo. O cerco, muitas vezes, toca nos fundos e acaba por arrastar nos fundos. Se bem que os fundos, normalmente, são os limpos, portanto, são de areias, não há grande problema, a não ser que apanham os peixes que se laçam no fundo e outros organismos, mas a verdade é que também faz essa parte de, muitas vezes, rapar o fundo. E, por outro lado, temos outro pormenor. É que, sobretudo, as embarcações mais pequenas e quando nós pensamos em embarcações mais pequenas, pensamos menos impacto. As embarcações mais pequenas, muitas vezes, fazem a chamada pesca não a estes pelágios que eu falei, às sardinhas, aos carapaus, mas, por exemplo, aos sargos e às safias e ao bezugo e a outras espécies, portanto, da família do sargo. e, portanto, têm um impacto muito forte sobre estas espécies, sobretudo porque, muitas vezes, essa pesca é feita quando as espécies estão em reprodução e se agrupam, em nomeadamente na zona de Sagres, se agrupam para formar cardumes, para se reproduzirem, basicamente, para uma desova e são aí que são capturadas. portanto, o cerco é uma arte espetacular, é uma arte boa, que se utiliza e que é salutar, mas, como todas as artes de pesca, faz parte do processo, tem os seus impactos.